Uma quadrilha bloqueou uma avenida e incendiou dois veículos para tentar roubar um carro forte. Mas os vigilantes não pararam e escaparam do assalto. A ação assustou quem passava pelo local. Veja. O carro forte ficou com a lateral toda amassada. Foi preciso bater em uma caminhonete para escapar da quadrilha que tentava roubar os malotes. Os assaltantes atiraram com armamento pesado e acertaram o vidro e a lataria. Foi uma ação que levou pânico para moradores de Poá, na Grande São Paulo. Esse veículo, usado pelos bandidos, tinha uma função específica. Segundo os policiais, parte da quadrilha veio exatamente aqui dentro. Para surpreender os vigilantes do carro forte, eles abriram essa porta e desceram todos armados. O ataque ao carro forte interrompeu o trânsito neste ponto embaixo do trecho leste do Rodoanel Mário Covas. Quem passava pelo local teve que se proteger do tiroteio, que deixou cápsulas espalhadas. A quadrilha usou este caminhão roubado para bloquear o trânsito. Quando o carro forte escapou do assalto, a quadrilha fugiu em outros carros usados na ação. O dono do caminhão foi buscar o veículo, que não tem seguro e é financiado. Na sexta-feira, 5 da manhã mais ou menos, pegaram o meu funcionário, que é meu tio. Dois homens abordaram com o revólver, mandaram descer e levaram o caminhão. Na fuga, o Rodoanel chegou a ser bloqueado e dois carros foram usados para fechar o trânsito. Em ruas próximas ao local do ataque ao carro forte, mais veículos queimados. Em nota, a Protege, dona do carro forte, confirmou que nada foi roubado e que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações ainda em curso. O crime vai ser investigado pela Delegacia de Roubo a Bancos do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. O crime vai ser investigado pela Delegacia de Roubo a Bancos do Delegacia de Rouboa.